Logo as mil camisas direto de Itapeva, aqui no que sobraram, no que sobrou né, das arquibancadas do antigo estádio dos Eucaliptos onde o Santana Sport Club mandou seus jogos, parte deles né, porque antes ele também até já tinha um outro campo, mas o profissional parece que foi aqui teria sido aqui também que o São Mateus Futebol Clube teria mandado suas partidas e infelizmente o que se vê aí é que parece que vai ser levantado uma loja alguns dizem que é uma loja dessa famosa aí de Santa Catarina, mas ainda não tem, a gente não tem informações oficiais né, então também não podemos afirmar é uma pena né, porque a menos que suba uma arquibancada coberta aí, o que é pouco provável, é o fim de mais um estádio do interior paulista aqui em Itapeva, apoie o time da sua cidade agora a diversão toda pra vocês é o seguinte, não tem um cão de guarda, mas tem um cavalo de guarda cara, que me atacou aqui hein e aí, não vou filmar não, pra não pegar cenas